Esse vídeo não será de uma maneira espontânea, é infelizmente esse vídeo triste que eu posso dizer, porque infelizmente meu cão se foi, então vai ser dedicado, vai ser especial para ele. Meu cão Beethoven que eu adotei em meados de 2006 eu acho, eu não sei se foi nessa, eu não sei a data exata, mas é uma estimativa né, é complicado. Recordância, recordo, é difícil. Então, mas como aconteceu, infelizmente, o inesperado da convulsão do meu Beethoven. Primeiramente eu postei no Facebook e eu vou postar no Twitter, ainda não postei nem no Tumblr, sobre o meu Beethoven, né, que infelizmente era para estar conosco, mas infelizmente se foi, Deus levou. Mas eu postei, né, o que aconteceu, ok, só que não foi vídeo, só foi escrita, né, postagem, publicagem, né, tudo em escrita. E posteriormente eu alterei a foto de perfil, como, caso se na verdade esteja vendo esse meu vídeo no YouTube, é a foto de perfil do meu cão, Beethoven, que eu alterei, óbvio que eu fiz a questão de alterar, mas assim, comparando a pessoa ao ser humano, claro que é o mesmo sentimento, né, de profundo, né, mas eu fiz questão de alterar a foto de perfil, infelizmente, a capa do meu Twitter, né, que, do meu Twitter também, eu, é da, ah, da minha avó, né, eu também alterei no Facebook, só que depois mudei, não sei, assim, é, eu tinha saído da minha casa, da minha propriedade, e já no meu, eu tava indo, né, pro meu bairro de Paulista, né, à noite, domingo, a data foi, infelizmente aconteceu o inesperado, o inesperado com o meu cachorro, antes de ontem, mas só que é praticamente domingo para segunda, é, é, mas infelizmente, assim, eu retornei, aí, simplesmente, já era madrugada, óbvio, já segunda, né, e minha mãe, simplesmente, é, teve convulsão, né, minha mãe falou que teve convulsão, então, foi, tipo, assistindo programação do Silvio Santos, né, SBT, é, luz acesa, e eu vi o cachorro embaixo da cama, e, sei lá, acho que, acho que não se debateu muito, não sei que, como que foi a constatação, como percebeu, e, infelizmente, foi o início da, da, infelizmente, convulsão, aí, minha mãe fez de tudo, né, esfregou, o, a barriga dele, o Torx, tudo, né, é, não, eu não, eu não lembro direito, acho que foi, na primeira, minha mãe passou álcool, mas, infelizmente, meu cachorro Beethoven, é, faz tempo que ele teve primeira convulsão, é, depois, desde quando eu adotei, nunca teve convulsão, e depois, veio convulsão, do nada, e, infelizmente, bem, é, bem depois, aconteceu de novo, é, infelizmente, recente, então, mas, quando eu cheguei, quando eu retornei, é, meu cachorro, ele estava, como posso dizer, bem, definitivamente, ele estava parado, ele estava, acho que, ele estava, ele estava tentando ficar bem, e, meu cachorro foi deslocada, né, foi deslocado para, é, foi deslocada para, perto da parede, mas, não era convencional, por quê? Porque o cachorro, não, não podia, quando é assim, o cachorro, não pode, bater a cabeça, tipo, no chão, duro, que aqui é piso, né, e, só que assim, é, tinha uma espécie de, de pano, bem, posso dizer, aconchegante, é, confortante, confortável, né, infelizmente, na segunda vez, na segunda condução, o pescoço dele esticou, então, na primeira, na primeira vez, não tinha esticado o pescoço, mas, nas duas, infelizmente, esticou, aí, eu constatei, né, eu percebi que estava estranho, o posicionamento do, do meu cão, então, na parte, na região do pescoço, é, infelizmente, eu acho que, é, o meu cachorrinho, sentia uma sensação de dor mas né muita certeza eu acho então toda vez procurando ressuscitar meu cão o cocô dele saiu estranho é estranho o manuseio de como ressuscitar foi passando a mão no cachorro e passando álcool e o que mais no certo ponto eu pensei em água e só que na segunda vez quando já é o presente óbvio eu pesquisei na internet de como resolver isso de como tratar meu cão já que o horário não tinha o horário não não batia né tipo horário não tinha como ir para o veterinário levar se desse eu eu efetuar a ligação ou chamar ou levar mas só que não tem carro só pedindo socorro não sei então na internet eu vi determinado vídeo dependendo do cão ter que tomar remédio ou sei lá é infelizmente talvez não tem tem cura coisa do tipo e só que de uma maneira surpreendente meu cão tinha carrapato e deitar na minha cama por exemplo e eu pensar nesse de bicho que eu tenho nele é recusável então claro que nunca deve acontecer nenhum tipo de bicho nele apesar de ser um pudro e peludo então infelizmente não sei de onde surgia bicho nele até porque ele não saia direito para a rua então e quando e como como que tem que tentar solucionar resolver isso também outro método um método é o primeiro passo é meter a calma né essas coisas assim e eu estava desesperado na segunda vez porque na primeira quando eu vi quando eu cheguei na verdade é eu estava desesperado sempre com a esperança que ele retornasse né a vida é eu minha mãe batia a palma para para ver se ele ouvia o nome dele né Beethoven né ouvia o grito palma e eu encontrei outro vídeo na internet que o cachorro é de um determinado de uma pessoa né é colocou o cachorro no na no colo e posteriormente é eu vi que o cachorro estava se debatendo assim só que o meu cachorro não estava debatendo assim é eu vou deixar o link na descrição desse vídeo né e também prestando atenção nesse vídeo não bloquear o movimento do cachorro deixar até voltar normal e e no certo ponto sobre álcool né minha mãe disse que passou álcool nele na primeira vez ele voltou ao normal acho ele melhor tinha melhorado e pelo que eu acho tristemente né meu cachorrinho meu dog se foi meu grandioso Beethoven infelizmente ele sentia meio molenga meio mole tipo espontaneidade eu lembro da fisionomia dele é tudo feliz quando eu adotei ele ele era meu cachorro simplesmente com os outros cães ele eu lembro que ele pulava em cima de mim ficava feliz e só lembrar dessa imagem me emociono e na verdade o um conhecido nosso simplesmente meio que sugeriu pra adotar os cães então eu não tinha como adotar os restantes né incluindo ele o Beethoven então na hora que ele pulava em cima de mim eu pensava assim está viável né para adotar ele e só que aí na verdade domingo né infelizmente o dia que aconteceu infelizmente com o Lução aí eu pensei assim acho que poderia fazer um teste de de eu andar sozinho pra ver se ele estava definitivamente querendo ser adotado né então não eu não fiz isso mas eu ele pulava em cima de mim e eu acabei adotando eu fiz um vídeo a respeito dele é deitado ali na cozinha e eu ficava pensando que ele sentia saudade dos outros cães que que ficava com eles né com ele então será que ele sentia saudade será que não seria tão ideal de adotar ele porque é complicado em questão de gestão de alimentação isso é complicado para os cachorros né então na verdade eu não sei o que aconteceu com os outros cachorros que estavam com ele eu fiz um levantamento uma pesquisa aqui na internet na questão de idade porque houve uma cogitação aqui né incluindo eu que infelizmente foi motivado pela idade né porque um ano um ano do cachorro é equivale 15 anos né complicado então de 2006 infelizmente digo assim na verdade pra cá 19 13 anos mais ou menos é eu fiz o levantamento aqui eu vou ver rapidinho que 13 anos equivale 68 não tem como capturar aqui só se for frontal é vou até deixar esse link na descrição também então é difícil acho que não sei se foi motivado pela idade infelizmente mas é difícil ele claro que de fato esses dias na verdade ele chegou ele danificou meu microfone né meu headset headphone não sei nada demais quer dizer estragou estragou o fone e o microfone mas claro que também estava errado né porque o fio estava longo né era pra deixar alto mas por conta dele acabou estragando mas não fiz nada demais não apesar do outro episódio anterior que também porque cachorro tem costume de ficar na cama e aí eu tentava tirar ele da cama e meio que levou um leve tombo né e deu de conta com o pé da mesa mas não foi nada demais é aqui mesmo aqui a cama aí só que tentava tirar ele e o paninho aqui meio bem baixo aí chegou meio que da de quanto bem quase nada não foi nada grave não ele caminhou mas é triste né já se emocionei várias vezes e ainda tá agora ainda me emociono é difícil agora Deus é e como eu disse só de ver a imagem dele feliz pulando em cima de mim só isso só isso e já me emociono é e na verdade restou um cão que é o Rex e sei lá se ele sentiu a ausência do meu cão Beethoven é difícil bem difícil é no certo ponto ele abria a boca e o aroma né a boca deles do cachorro não saia é não saiu não saiu o cheiro agradável né de cachorro o convencional mesmo era escovar a dente do cachorro mas mas que tristeza é infelizmente era pra ter enterrado no Jorginho Paulista meu bairro eu falo assim mas infelizmente não claro que não era pra ter acontecido isso que é meu cãozinho mas Deus levou então eu espero que tenha tenha compreendido a situação do meu cachorro não não é fácil alterei a foto de perfil do Facebook do Youtube Google Google